Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um medicamento que pode ser uma opção no tratamento de várias condições inflamatórias, o Artritec. Você sabe para que ele serve? Fique com a gente até o final para descobrir tudo sobre este medicamento e suas indicações. Artritec. Para que serve? Artritec é um medicamento que contém meloxicam, um anti-inflamatório não esteroide, AINE, da classe dos oxicas. Ele é amplamente utilizado para aliviar a dor e reduzir a inflamação em várias condições. Aqui estão algumas das principais indicações do Artritec. Artrite Rheumatoide. Alivia a dor, a rigidez e a inflamação nas articulações associadas à Artrite Rheumatoide. Ajuda a melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes. Osteoartrite. Reduz a dor e a inflamação nas articulações causadas pelo osteoartrite. Melhora a função das articulações afetadas, facilitando a realização das atividades diárias. Espondilite anquilosante. Alivia a dor e a rigidez na coluna vertebral e nas articulações sacrolíacas causadas pela espondilite anquilosante. Ajuda a manter a flexibilidade e a mobilidade da coluna. Como funciona? O meloxicam, o princípio ativo do Artritec, atua inibindo a enzima ciclooxigenase, COCIS, responsável pela produção de prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias que causam inflamação, dor e febre no corpo. Ao reduzir a produção dessas substâncias, o meloxicam ajuda a aliviar a dor e a inflamação. Como é administrado? Artritec está disponível em forma de comprimidos e deve ser tomado conforme a prescrição médica. A dosagem e a duração do tratamento dependem da condição a ser tratada e da resposta do paciente ao medicamento. É importante seguir as orientações do seu médico e não exceder a dose recomendada. Possíveis efeitos colaterais Como qualquer medicamento, Artritec pode causar efeitos colaterais. Alguns dos mais comuns incluem Dor de estômago Náuseas e vômitos Diarreia ou constipação Tontura Retenção de líquidos É importante informar o seu médico sobre qualquer efeito colateral persistente ou incômodo. Cuidados e considerações Antes de iniciar o tratamento com Artritec, informe seu médico sobre qualquer condição de saúde preexistente, especialmente problemas gastrointestinais, renais ou hepáticos. Também é importante discutir todos os medicamentos que você está tomando, pois o Artritec pode interagir com outros fármacos. E aí, pessoal, entenderam para que serve o Artritec e como ele pode ajudar no tratamento de várias condições inflamatórias? Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar suas dúvidas e experiências aqui embaixo e seguir nossas redes sociais para mais dicas e informações sobre saúde. Até a próxima!